Bom dia! Tudo bem, gente? Hoje é dia 2 de janeiro, em primeiro lugar. Feliz ano novo! Feliz 2020! Tem alguém aqui que já acordou! Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Fala feliz 2020! 2020! Nossa, que bagunça que tem essa cama! Que bagunça, né? Que bagunça! Olha essa mãozinha bonitinha! Olha esses dedinhos gordinhos! Né? Né, princesa? Fala bom dia! Bom dia! Olha que cabelo todo atrapalhado! Todo atrapalhado! Olha essa roupa que fofinha! Que fofinha! O macaquinho! Um macacãozinho! Seu pai acha que você tá no verão, né? Coloca essas roupas em você! Ai, mas aqui dentro de casa é quentinho, mamãe! Não tem problema! Fofa! Você é muito fofa! Ela adora esse barulho! Gostosa! Gostosa! Como foi o seu reveillon, Melanie? Como foi? Ah! Foi! Babano, né? Babano! Da minha cama! Muito obrigada! Muito obrigada! Eu já tomei o meu café da manhã! Tava muito gostoso! Tô de barriga cheia! Agora, por favor, toca a minha fralda! Toca a minha fralda! Que tá cedo esse aqui! Falando em xixi... Nossa! Essa garotinha aqui me deu um susto! Porque ela ficou quatro dias... Quatro dias... Sem fazer cocô! Uma pessoinha desse tamanho aqui! Quatro dias! Quatro dias sem fazer cocô! Ups! É muita coisa! É muito tempo! Ela faz, tipo, umas cinco ou seis vezes por dia! E aí, de repente, não faz mais nada! Mas aí, ontem, quando a gente chegou aqui em casa... Que o Steve foi trocar a fralda dela... Ela tinha feito... Ai! Nossa, que alívio! Porque eu já tava sem saber o que fazer! Eu fiz massagem... Tudo assim que eu vi na internet, né? Que pode fazer pra ajudar, que é a massagem... Na barriguinha, assim, no sentido horário... Pra ajudar no funcionamento do intestino e tal... Fiz tudo o que falaram! Nada funcionou! Mas aí, quando a gente chegou... Eu não sei se é porque a gente tava num ambiente diferente... Numa rotina diferente... Talvez seja isso, né? Mas... A gente chegou lá na quarta! E até sexta tava tudo normal! Foi sábado que ela... Que ela não fez mais nada! Mas agora, já... Eu espero que tenha voltado ao normal! Ela fez ontem, quando a gente chegou... Depois também não fez mais! Vamos ver hoje como que vai ser! O médico dela falou... Que era pra eu ligar pra ele... Se ela passasse mais de três dias... Sem fazer cocô! E aí eu liguei... Só que foi no dia 31... Que eu tava tentando ligar... E ninguém atendia! Eles têm uma linha de atendimento 24 horas... Sete dias por semana... Mas ninguém atendeu! Eu fiquei 12 minutos esperando alguém me atender! Porque tem as enfermeiras, né? Que ficam de plantão! Mas... Sei lá! Acho que... Até elas estavam... Né? Comemorando o ano novo! O que é justo! Mas... Enfim... Eu queria... Eu queria que alguém me atendesse! Mas tudo bem! Já resolvemos! Eu espero! E ela sempre teve um intestino muito bom! Sabe? Tipo... Nunca teve... Nunca tive problema com isso! Foi a primeira vez! Mas eles falam que é mais ou menos nessa... É uma fase, né? Do bebê! E quase todos os bebês passam por isso! Mas... Que acontece mais ou menos entre 2 e 3 meses! Que ela tá com 2 meses e meio, né? Então... Parece que... Ela entrou pra essa estatística! Não é? Não é? Você tá toda babada! Toda babada! É! Vamos! Vamos trocar essa fralda! Deixei a Melania no Moisés! Pra vir aqui fora buscar a correspondência! Tem muita neve! Olha só a situação! Olha aquele monte de neve ali! Isso aqui ontem tava tudo branquinho! Porque... A neve tava novinha, né? Agora já virou essa lama aqui! Uh! A caixinha de correr é bem ali, ó! Aqui tá novinha ainda, ó! Uh! Tava aqui organizando uns papéis! Fui pegar a correspondência tia! Muita coisa! Organizei tudo! Coloquei tudo! Todas as contas que a gente tem que pagar! Ah! Porque eu sempre me embolo nessas coisas! Eu coloquei tudo na geladeira! Tem duas aqui que a gente tem que pagar essa semana! Então eu já coloquei na geladeira pra eu não esquecer! Porque se eu for contar com o Steve também, ele esquece! E aí depois a gente só vai lembrar Do quanto já passou! E aí tem que pagar a multa! Então... 2020 quero ser uma pessoa mais organizada neste quesito! E aí agora eu vou começar! Tem uns pacotes ali! Tem pacote ali! E as caixas estão lá no meu quarto! Porque chegaram quando eu não tava em casa! Eu tava em umas caixinhas aqui no fundo, ó! Tem acho que cinco caixas ali! E aí meu vizinho colocou lá no quarto pra não ficar aqui na sala! Porque ele ficou com medo dos cachorros fazerem alguma coisa com a caixa! Eles não fazem! Mas enfim! E aí... Eu tava aqui dançando com a Melanie e ela apagou! Ó! Sempre que eu coloco música, ela apaga a gente! Quanto mais animada a música, mais ela dorme! Eu tava cantando! Ela não tá bem aí! Eu quero dormir! Eu quero cantar! Eu amo, amo a música do Ed Sheeran, com participação do Justin Bieber! Eu amo as músicas do Justin Bieber, gente! Podem me julgar! Mas eu amo Justin Bieber! E Ed Sheeran também é um dos meus cantores favoritos! E aí eu tava aqui cantando! Eu fico assistindo os stories da Camila Cabral e o Luca! Ele canta essa música com ela! É a coisa mais linda! É aquela música assim... Tem um nó gigante aqui no cabelo dela! Deixa eu tentar mostrar! Dá pra ver? Não, né? É claro que não! Aqui dá pra ver aqui, ó! Tá vendo? Um nó aqui! Enfim, você acordou? Não! Você acordou! Não! Não, 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 não acordei! Eu vou até dormir! Não sou a melhor cantora do mundo! Mas eu gosto de cantar! Eu coloquei ela aqui no canguru e ela fica quietinha! Ela tava no Mamaru! Ela dormiu ali por uns 30 minutos! Aí depois ela acordou e queria atenção e eu ainda não tinha terminado de arrumar as coisas! Eu coloquei ela aqui no cangurujinho! Ela adora! Quietinha! Quietinha! Deixa eu te perdo na panquela! Olha, deixa eu te perdoar! Eu escutei um barulhinho aqui! Cause I don't care when I'm with my baby and all the bad things disappear! Tipo, mãe, me deixa! Me deixa tá babando tudo na minha blusa, né? Tudo! Ai, que olhão! Que olhão! Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que tá cuidado? Então canta comigo! Cause I don't care! As long as you just hold me near! You can take me anywhere! Tô terminando de arrumar as coisas aqui em casa pra poder sair, mas olha isso aqui! Olha essa ursinha! Essa roupa ficava gigante nela, gente! Agora a roupa tá certinha! É muita folha! É muita folha! É muita folha! É muita folha! Oi, Fox! Você tá me lambendo? Por que você tá me lambendo? Hum? Hum? Terminei tudo que eu tinha pra fazer aqui! Coloquei meu aspiradorzinho! Coloquei meu aspiradorzinho! A mala tem que desfazer então! Ó! Mas coloquei o aspiradorzinho aqui pra limpar, terminar de limpar a casa! Agora eu tenho que pegar essa ursinha! Né, ursinha? Vamos passear com a mamãe! Vamos passear com a mamãe! Yeeey! Yeeey! Ah, eu tenho algumas coisas pra fazer na rua! Tenho que passar no correio! Tenho que ir no Walmart! Depois eu vou na Hobby Lobby que tá com 90% de desconto, gente! Dá pra acreditar? 90% de desconto! Eu, na verdade, não preciso comprar nada lá não! Vou passar lá só pra dar uma olhada mesmo! Sabe? Que as coisas de Natal é que estão com 90% de desconto! Então... Eu nem tenho muito espaço aqui pra ficar guardando as coisas! Mas... Quero dar uma olhada só por curiosidade! Acho que eu não vou nem comprar... Eu vou acabar comprando alguma coisa, né? Porque eu me conheço! Mas... Bom, vamos lá! Vamos ver! Vamos ver o que tem! Disponível! Tô aqui na Hobby Lobby e tô vendo as coisas de Natal! Gente! Muito barato! 90% de desconto! Olha só as coisas que eu peguei por quantos que vão sair! Ó! Peguei um desse aqui! Me achei tão bonitinho! Vai sair por 3 dólares! Ainda tem mais deles! Tem esses anjinhos também que tão lindos! Deixa eu ver o valor deles! 20! Vai sair por 2 dólares um anjinho desse! Lindo, né? Lindo, lindo! Tem esse de cristal também, mas esse tá quebrado! Tá faltando um bracinho! Olha esse daqui! Que lindo! Esse vai sair por 4 dólares! Maravilhoso! Tô até pensando em levar esse! Nossa! Amei! Aí tem esses presentinhos! Que vão sair por 2 dólares! Ó! Tem esses aqui de veludo que também tão lindos! Esses vão sair por 5 dólares cada um! Aí tem essas... Você acordou, meu amor! Tem essas arvorezinhas! Eu peguei duas! Ups! 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 Ó! Elas vão sair por... 1 e pouquinho! Acho que eu vou levar até mais uma! Porque eu tô levando uma de cada tamanho! Pronto! Esse aqui vai sair por 3 dólares! E esse aqui, que é pra colocar vela, vai sair por 5! Só que eu vou pintar de dourado! Vou pintar essas partezinhas aqui de dourado! A parte de baixo eu vou deixar de madeira mesmo! Mas tem mais, ó! Tem essa aqui! Tem essas bolinhas que tão saindo por 2 dólares! Uh! Tem mais coisas aqui desse lado, ó! Eu só tinha olhado aquela prateleira! Mas aqui tem muito mais coisa! Tem essas bolinhas transparentes! Tem mais decoração ali! Uau! Tem umas casinhas de... Imitando casinha de biscoito, né? Olha que bonitinho! Ué! Tá meio quebrada! Gente, que fofa essa parte! Olha só! Tem várias frutas! Tá tudo com 50% de desconto! Cada frutinha dessa custa 3 dólares! Ó! Tem limão! Ai meu Deus! Não posso parar de mexer o carrinho que alguém acorda! Ó! Berinjela! Tomate! Tomate cereja! Olha essas uvas! A uva custa 4 dólares cada uma! Então vai sair por 2, né? Pimenta! Ovos! Tem queijo! Tem pão! Laranja! Nossa! Que lindo! Banana! Melancia! Melancia! Essa melancia eu não achei muito real não! Comparado com os outros! Tipo... Olha essa laranja! Que perfeito! Ai que coisa linda! Cheguei em casa e vou mostrar pra vocês o que eu achei de Natal! Essas 4... Tinha mais dessas árvores, mas acho que 4 é suficiente, né? Só que eu achei que essas duas eram de tamanho diferente! Elas são do mesmo tamanho que você tá me olhando assim! Então... Vai falar aqui! O que você achou das minhas compras? Gostou? Gostamos! Aí... Essas outras coisas aqui estavam com 50% Porque não é de Natal! Então eu comprei cada... É... Frutinha dessa aqui por 1,50! Então 1,50! 1,50! Esse aqui era dessa ou por 5! 1,50! 1,50! 1,50! E esse aqui saiu por 2! E eu comprei isso daqui que eu tava louca pra comprar um... Um negocinho desse assim de pendurar na parede, ó! Esse aqui foi o mais caro! Saiu por 12 dólares! Ele era... 25! Saiu por 12,50! Aí isso aqui foi o que eu comprei na... Na... Hobby Lobby! Aí depois eu fui na Home Goods! E comprei esse calendário de 2020! Que eu vou colocar... Aqui do lado da geladeira! Pra eu me ir programando! E comprei uma vela! Nossa! Essa vela tem um cheiro maravilhoso! Ela é de... Não sei! Não sei do que que ela é não! Mas tem um cheiro muito gostosinho! E custou... 4 dólares! E esse aqui custou... 5,00 eu acho! 5,99, ó! O outro custava 12! Todos os outros custavam 12! Esse era o único modelo que custava 5,99! E era praticamente igual! Não sei porque que os outros eram tão caros! E eu achei tão bonitinho essa estampinha aqui de... De plantinhas! Ah! Tem alguém aqui? Ah! Oi! Oi! Não! 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 Nossa! Que linda! Você tá comendo sua roupa? Eu te falei que roupa não é de comer! Não! 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 Não!